Atacante que é bom, tem que ficar perto do gol. Mas na brincadeira, há exceções. Rogério Senne na linha e Fernandinho na zaga. Tem uma certa rivalidade aí no dois toques, tem um time que não quer perder do outro. Com atitude de zagueiro, o atacante barra até as gracinhas de Dagoberto. Mas falta dentro da área é pênalti, não é? É, fiz o pênalti. Só que como no dois toques não tem pênalti, daí eu aproveitei para dar uma chegada nele, que eu tinha prometido para o Rogério que ia dar uma chegada nele. Aproveitei para dar uma chegada nele para ele parar de fazer graça ali na frente. Fernandinho até que vai bem na defesa. Ladrão de bolas, bom interceptador e na marcação. Então... Eu estou vivendo com sono, né? Cansado. Querendo trilhar ótimos caminhos no São Paulo, o Fernandinho elogia os ídolos Rogério Senne e Rivaldo. O Rogério é um cara... Um atleta profissional de alto nível, um cara muito tranquilo, muito sereno, tem bastante experiência. Olha, o Rivaldo é um cara... Eu era fã do Rivaldo antes do Rivaldo chegar aqui. E depois que o Rivaldo chegou, depois que eu conheci ele pessoalmente, eu virei ainda mais fã. Se essa boa fase de Fernandinho estiver próxima do fim no São Paulo, será que ele pode deixar o time em breve? Se depender dele, não. Primeiro que não dá para sair agora também, né? Eu também não tinha... Até quando ganha o seu contrato? Tenho mais três anos aqui no São Paulo. É um clube que me faz muito feliz, estou muito feliz aqui no São Paulo. Quero conquistar títulos aqui, quero atingir metas que ainda não atingi, conquistar títulos que ainda não consegui. E por isso que não tenho pensado em sair do São Paulo agora, eu creio que não é o momento. Meu objetivo agora é permanecer no São Paulo, continuar dando alegria ao torcedor de São Paulo, com grandes jogos, com títulos, com conquista. E assim eu vou me sentir ainda mais feliz, deixar minha família feliz, as pessoas vão continuar nos aplaudindo, vão continuar nos elogiando. Isso tem nos deixado a gente bem tranquilo, bem à vontade, para fazermos grandes partidas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.